Pra quem gosta, é um prato cheio. O Big Brother tá aí com muita polêmica. Agora, eu leio, Carol com K fez isso, Carol com K não sei o que, Carol com K, com C, com K, K, K. Sei lá quem é Carol com K, desculpem a minha ignorância, não é minha praia, não curto essas coisas e paciência. Mas, até agora eu não sei se ela é vilã ou se é mocinha, se ela é pra ganhar ou se é pra perder. Eu sei que o Big Brother é um jogo e fico um pouco assustado quando as pessoas levam esse jogo tão a sério. Se é um jogo, as pessoas que são na casa, nesse reality show, estão jogando. Paciência.